Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos abrir juntos o sexto volume da coleção Slashers, lançado pela Versátil Home Video. Então pega pipoca o refrigerante e vem comigo! A Versátil apresenta o volume 6 de uma de suas mais procuradas coleções, Slashers volume 6, com mais quatro clássicos do subgênero de terror mais popular dos anos 80. Em versões inéditas, restauradas e sem cortes. Também inclui mais de duas horas de extras, onde você encontra entrevistas e especiais sobre os filmes, e, como de costume, mais quatro cards exclusivos para colecionar. Um item que qualquer horror maníaco vai querer na coleção. No disco 1, temos Quem Matou Rosemary, de 1981, dirigido por Joseph Zito e estrelado por Vic Dawson e Christopher Gutmann. O longa conta a história de um veterano da Segunda Guerra Mundial que retorna para casa, em Avalon Bay, New Jersey, para encontrar sua namorada, que terminou com ele e está saindo com um novo homem. Ele decide matá-los na dança da graduação. 35 anos depois da primeira dança, o assassino está de volta e começa a matar as pessoas que vão a uma festa. Por outro lado, o xerife George Fraser está participando de um evento sobre pesca e deixa a cidade para Mark London, que investiga as matanças com a sua quase namorada, Pam McDonald. O filme conta com o mestre das maquiagens, Tom Savini, que considera esse seu melhor trabalho. E cada cena de morte demorou cerca de um dia para ser filmada. Ainda no disco 1, temos Sombra no Escuro, de 1980, dirigido por Danny Harris e com Rebecca Balden e Barbara Steele no elenco. Durante seu primeiro semestre na faculdade, um estudante vai morar numa casa beira-mar, onde se envolve com uma trama de assassinatos. Slasher muito bem construído e foi realizado na mesma época de Halloween. O diretor Danny Harris gastou 450 mil dólares do seu próprio dinheiro para fazer a primeira versão do filme, mas a maior parte dela foi descartada, reescrita e refilmada, sendo utilizados apenas 12 minutos da primeira versão, que foi considerada imprópria para a exibição. Já no segundo disco, temos Prefácio da Morte, de 1989, dirigido por Tybor Takacs e estrelado por Jenny Wright e Clenon Holner. O filme mostra um misterioso personagem que adquire vida à medida que uma jovem lê um livro contendo sua história. O personagem passa a assassinar diversas pessoas e roubar partes de suas faces para recompor sua própria. Mesmo depois de receber as ligações entre o texto e os crimes e interromper a leitura, a garota é ameaçada pelo personagem, que ganha liberdade e continua matando. Uma curiosidade, o cinema que aparece no fundo de uma das cenas está exibindo o filme Metal Messiah, o primeiro longa do diretor, lançado em 1978. E finalizando, Popcorn, O Pesadelo Está de Volta, de 1991, dirigido por Mark Harrier e estrelado por Jill Shulin, Tom Willard e Dee Wallace. O filme conta a história de Maggie, uma estudante de cinema que está tendo pesadelos recorrentes, com imagens absurdas de terror e violência. Quando seus colegas resolvem promover um festival de filmes de terror e ficção científica de baixo orçamento, reabrindo uma velha sala de cinema, encontram a única cópia de uma produção maldita chamada The Possessor. Na tela, Maggie reconhece as imagens de seus pesadelos. Praticamente ao mesmo tempo, um assassino começa a atacar no cinema durante o festival. O filme foi um fracasso de bilheteria nos cinemas americanos, mas se tornou um clássico do gênero quando lançado em vídeo. Até então estava disponível apenas em VHS aqui no Brasil. Ainda assim, uma boa pedida para quem gosta de cinema de terror. O áudio dos filmes está disponível em Dolby Digital 5.1 e as legendas em português. Mesmo sem a tradicional embalagem digipec, vale a pena colocar na coleção, pois ainda vem com uma luva externa reforçada e com os quatro cards para a coleção. E por enquanto é só pessoal, o que vocês acharam dessa edição? Vocês já possuem todos os volumes da coleção Slashers? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e nos acompanhar nas redes sociais. nos vemos no próximo vídeo. Até lá pessoal!